Olá, meus irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o padre Rodolfo Camarota e eu estou aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora. Ela que é nossa mãe, intercede por todos nós e desde aquele momento da cruz, quando Jesus a entregou como nossa mãe e todos nós como seus filhos e filhas, podemos contar com a preciosa intenção e intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe. Maria vai passando na frente, vai intercedendo por nós e eu quero te fazer um pedido. Escreva para mim, mande a sua intenção de oração, alguma mensagem que nós vamos poder partilhar aqui na nossa novena, alguém por quem você quer que a gente reze, seu testemunho de alguma graça alcançada, para que Nossa Senhora possa continuar intercedendo por todos nós, seus filhos e filhas. Como você faz isso? Como é que você me escreve? Você pode ligar no 11-4200-8080 ou também mandar uma mensagem, a sua listinha de nomes, o seu testemunho, para o nosso WhatsApp 11-913-00-9207. Não deixa de me contar graças alcançadas, o seu testemunho, porque eu quero rezar por você. E com muita, muita alegria, vamos iniciar mais um dia da nossa novena, Maria. Passa na frente! O Papa Francisco ensina que Maria nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a ser fortes e a não ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma maneira superficial, mas a viver com responsabilidade, a ascender cada vez mais ao alto. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quinto dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria, passa à frente do fortalecimento da minha fé. O tema de hoje é Maria, passa na frente da minha fé. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que seja aumentada a nossa fé em Jesus. Iniciemos este nosso dia de novena. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos sobre nós a graça, a luz do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Agora, oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje nós rezamos, Maria, passa na frente da minha fé. Nossa Senhora tenha a sua mão estendida, para que nós, seus filhos e filhas, possamos segurar na mão de Nossa Senhora. Eu convido você a fazer este gesto. Se você pode, estende a sua mão e vamos pedir juntos. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente para que eu tenha uma fé viva e comprometida com os meus irmãos. Maria, passa na frente para que Jesus seja o centro da minha vida. Maria, passa na frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa na frente da minha vida de oração. Maria, passa na frente para que eu tenha uma audição espiritual. Maria, passa na frente da maneira como eu leio a Bíblia. Maria, passa na frente para que tenha eu os ouvidos dos discípulos e boca dos profetas. Maria, passa na frente para que os homens, vendo as minhas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Maria, passa na frente para que eu tenha uma profecia no olhar. Maria, passa na frente para que eu seja sal da terra, luz do mundo. Maria, passa na frente quando eu tiver vontade de abandonar tudo e a todos. Maria, passa na frente para que eu tenha uma profeta de oração espiritual. Maria, passa na frente para que nada cometamos de errado por desobediência à santa palavra de Deus e aos ensinamentos da santa igreja. Maria, passa na frente da nossa fé católica e apostólica. Maria, passa na frente para que sejamos sempre, estejamos sempre em comunhão com o Papa, nossos bispos, padres, diáconos e todo o povo santo de Deus. Apresente agora sua intenção particular pela sua fé e peça, Maria, passa na frente. Rezemos juntos a oração, Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e és também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Cidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Ai, e era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia especial, temos este evangelho das bem-aventuranças. Somos chamados a uma vida com Deus, a sermos bem-aventurados, felizes por uma vida com Jesus. Bem-aventurados seremos se permanecermos fiéis nesse caminho. Que neste dia especial, nossa fé, você rezando comigo esta novena, possa desejar viver estas bem-aventuranças. E assim, felizes, diz Jesus, felizes seremos nós, porque herdaremos o reino dos céus. O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Vem diretamente do evangelho segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, A criança mexe dentro do seu útero, do útero de Isabel, quando esta louva Maria por sua fé. Maria, entoa o Magnificat como resposta. E eu convido você a rezarmos juntos este lindíssimo cântico, para que também nós possamos engrandecer o Senhor em nossa vida. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens, saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rezemos também, esta Ave Maria, nos voltando a imagem de Maria, passa na frente por nós, nossas intenções, para que como ela, possamos também engrandecer o Senhor sobre os nossos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passando à frente. Bom, Paulo, eu gostaria de deixar o testemunho da minha mãezinha. Aqui ela, Dona Joicinha, ela caiu na sala aqui de casa, né, e ficou o dia todo sentindo dor no braço. À noite ela foi no médico, mas graças à Ave Maria, passando à frente, que ela pediu, ela passou a graça, que não é nada, não foi nada, e o braço dela está perfeitamente normal. Muito obrigada a todos vocês da Rede Vida. Ah, que maravilha receber e conhecer essas histórias tão lindas. A cada dia, a nossa novena vai ficando mais forte e poderosa. E eu acredito que a qualquer momento é o seu testemunho que eu vou receber aqui, me contando que o seu pedido, confiado a Nossa Senhora, foi atendido. E eu espero pela sua mensagem, sua história, o seu testemunho. Se você quiser mandar pra nós, ligue pra 11-42-00-8080, ou manda uma mensagem, o texto do seu testemunho, pra o nosso número exclusivo de WhatsApp, que é também 11-9-13-00-9207. Vocês sabem que a Rede Vida de televisão é uma das maiores redes de televisões católicas do mundo. Você sabe disso, não sabe? E eu gostaria de explicar o que isso quer dizer. Quer dizer que somente um canal aberto, que é de graça, nossa programação chega em todo o Brasil, em todo o nosso país. Veja, em mais de 1.500 cidades. Você sabia disso? Desde as maiores cidades até as mais longes e menores do nosso país. Cidades onde nem sempre tem a igreja, onde as missas acontecem diariamente. Você sabia disso? Ou ainda onde os padres não conseguem chegar todos os dias. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país. E essa é a importância desse canal de televisão. Nós levamos a igreja nesses lares distantes. Eu, eu, o padre Rodolfo Camarota, entro hoje na sua casa. Também na casa de muitas pessoas, onde nós rezamos juntos todos os dias. A nossa novena Maria passa na frente. Nós levamos a fé, os valores, a informação, em uma programação feita com muito amor para toda a família. Por isso, eu gostaria hoje de estender a minha mão e pedir a sua ajuda. Faça parte desse projeto. Seja também um benfeitor da Rede Vida. Nos ajude a manter esse projeto juntos pela vida, funcionando, acontecendo, para que muitos outros corações possam ser, como o seu, encontrados. Para que muitos ainda descubram esse amor precioso por Jesus e Nossa Senhora. Se você puder nos ajudar, ligue agora mesmo para nós no 11 4200 8080 ou acesse o nosso site pelavida.redevida.com.br para que você possa descobrir outras formas de ajudar. Nós contamos com você. Faça parte dessa família, dos amigos do projeto Juntos Pela Vida. Benção do Santíssimo E hoje eu quero agradecer três novos benfeitores do nosso projeto Juntos Pela Vida. Vocês, três filhos de Nossa Senhora que deram o seu sim em favor do nosso projeto. E hoje eu rezo por Lucélia Maria Alcântara, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Natália Aparecida Nunes Almeida, de São Bernardo também, aqui em São Paulo. E Edviges Maria Macedo Vieira, de Rio de Janeiro, capital. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós. Pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados. E eu farei esta bênção agora na presença de Jesus. Sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa. Abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde e leve também aos enfermos. E vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós. Sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós. intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa. Que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção. Creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante. E que desça sobre você o lugar onde você está. Sua saúde, família, sua caminhada. As bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terminamos mais um encontro da nossa novena Maria. Passa na frente. A alegria ter você aqui comigo, junto de Nossa Senhora. E não esquece, já coloca aí na sua agenda. De segunda a sexta-feira, às 5h25 da manhã e às 8h. Dois horários nesses dias. Aos sábados, nós estamos aqui às 11h da manhã. E também aos domingos, às 6h30. Manda para mim a sua intenção, o seu testemunho. Partilha comigo o que você está achando da nossa novena. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso site. pelavida.redevida.com.br Ou através do nosso WhatsApp. 11 913 00 9207 Te espero. Até o próximo programa. Fique na presença de Deus e salve Maria! Maria passa na frente Quebra as correntes E fortalece minha fé Bebra as correntes! E aí E aí O que é isso?